No próximo dia 15 de março eu quero lhe convidar para vir às ruas em nome e em defesa do Brasil. E obviamente também contra os escândalos, contra o petrolão, contra o ajuste fiscal que está sendo pago pelos trabalhadores, contra a conta de luz que está subindo de uma maneira absolutamente inaceitável, contra o aumento do combustível, enfim, contra o estelionato eleitoral da presidente Dilma. Você deve estar se perguntando se eu também vou para a rua pelo impeachment. Não, eu não vou, porque ainda não existem fatos e crimes devidamente confirmados pela presidente. E aí é preciso que a gente tenha cuidado com as instituições. Agora, se você vai para a rua para protestar e também pedir o impeachment, eu te respeito. E quero dizer que impeachment é uma figura da Constituição, não é crime. Mas eu acho que é preciso que a gente tenha um fato determinado, que tenha dolo, que tenha culpa da presidente, para que então nós possamos dizer que é chegada a hora, infelizmente, de um impeachment. Mas, de qualquer jeito, seja você a favor ou contra, vamos às ruas no dia 15 pelo Brasil, pelo futuro, por uma sociedade melhor. E, sobretudo, pela possibilidade de contarmos com serviços sociais, saúde, educação, emprego e segurança, ao nível daquilo que todos nós queremos. Vem para a rua, dia 15, eu estou lá e espero você.